Sinto sede Sinto sede Sinto sede E depois uma janela Dos tempos que sempre quis Nos braços dos olhos dela Bem perto de ser feliz De dia sou retraído À noite vem mais aberto E cantar faz mais sentido Com o copinho por perto Viva o tinto Que desperta o que vai dentro de mim Deixe a porta mais aberta Da casa para o jardim A vida com mais sabor Cantando aquilo que sinto Ao brinde de um grande amor Pode ser de branco ou tim Viva o tinto Que desperta o que vai dentro de mim Deixe a porta mais aberta A casa para o jardim Que desperta o que vai dentro de mim Deixe a porta mais aberta Que desperta o que vai dentro de mim Deixe a porta mais aberta